E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada. E é o seguinte vídeo de hoje, mostrar aqui pra vocês como que vocês conseguem upar o bunker de vocês um pouco mais facilmente, beleza? Não tem muito segredo pra falar a verdade, estamos aqui no bunker da Zona Morta Europeia, belezinha? E precisamos de um item bem importante pra upar aqui o bunker, que é peças da mente bélica. E como que a gente faz pra farmar essas peças, esse item especial? Facilmente, fazendo um monte de contrato. Basicamente, é isso, não tem mais o que dizer pra vocês. Tem que fazer contrato em cima de contrato, totalmente aqui do Asputin. Infelizmente, é só isso. Vocês tem que fazer um monte de contratos, não tem uma maneira mais vantajosa de vocês ganharem essas peças sem ser aqui. Quando vocês fazem o evento público lá da Torre do Serafim, vocês acabam ganhando uma quantidade boa quando vocês terminam o evento, que são ali, no máximo, seis moedas. Seis peças, né? Uma espécie de uma moeda ali. Então vocês ganham seis. Só que quando vocês fazem os contratos semanais, vocês ganham cem moedas. Cem. Olha a diferença, cara. E a Band erra no seguinte quesito, em vez de ela fortalecer, que a gente faça os eventos ali novos, ela fortalece que a gente faz contratos, cara. Então é uma temporada, novamente, apenas de contrato. Força a gente a fazer contrato, tanto pra dar continuação no modo história aqui da nova temporada, que é a décima temporada, que é a temporada dos dignos. Beleza? Então só vem aqui, pega os contratinhos, vocês vão ver que os contratos são bem simples pra se fazer. Vão em atividades como protocolo de agravamento, setor perdido, que vocês mais gostam de fazer as atividades. Vocês vão pra lá e conseguem fazer de buena. Vocês vão aqui na jornada, você vê que, mano, olha os contratinhos. 50 inimigos com fusil de batedor. Cara, você faz isso aqui muito rápido. Você vai no setor perdido, você vai no protocolo de agravamento, você vai naquele protocolo lá da lua, você vai em qualquer lugar. Vocês conseguem fazer isso muito rapidamente. E conseguem ali bastante peças da mente bélica. O que acontece? Pra upar o bunker, vocês têm que vir aqui nessa sessão, aprimoramento do bunker de Zona Morta Europeia. Como vocês estão vendo aqui, esses aqui já são os meus upgrades. Do rank 1 e do rank 2, tá aí no início ainda, né? Primeira semana da DLC, ou da temporada, chamo de que vocês quiserem. Só que acontece, cada um deles te dá ali algo a mais. Por exemplo, se você colocar aqui esse primeiro buffzinho, ou você aprimora essa primeira habilidade do seu bunker, o gerador de armações pesadas de Rasputin já está disponível no bunker do Serafim da Zona Morta Europeia, como vocês estão vendo. O ideal é que o primeiro que vocês comprem seja esse daqui. Porque como vocês podem perceber, aprimoramentos do bunker do Serafim na Zona Morta Europeia custam menos. Então quando vocês começarem a upar o bunker de vocês, ele vai custar ali 90 peças pra vocês conseguirem upar aqui o seu bunker. E caso você utilize esse primeiro aprimoramento, aí vocês vão apenas pagar 75. Já é uma redução aí na quantidade de peças que vocês vão ter que ir ali guardar pra vocês comprarem, beleza? Então vocês fazem o contrato rapidinho, 75, vocês upam esse daqui, já conseguem esse aqui primeiro. Aí vocês vão ali eliminando o que vocês menos usam. Porque vocês podem, aqui, armações de recursos de Rasputin coletam materiais planetários. Isso, pelo menos por enquanto, não é tão interessante ao meu ver. Então eu deixo esses aqui por último. Aqui vem uma coisa aqui, ó. Peças criptografadas da Mente Bélica concedidas por concluir desafios dos Avala, dos Shaxx, do Derivante, do Banshee e da Haltorne. Vocês vão ganhar peças criptografadas da Mente Bélica caso vocês concluíram os desafios semanais. Então também é muito bom vocês uparem esses aqui também, beleza? Agora você pode upar ali, invocar na realidade as Valkyrias no evento público de Rasputin na Zona Morta Europeia. Isso aqui é interessante porque facilita o evento de Rasputin. E tem um contrato especial que vocês conseguem ali sem moedas especiais aqui pra vocês uparem. Vocês conseguindo fazer três, abrindo três baús. Que eu até mostrei um vídeo pra vocês anteriormente. Então isso aqui também é bom pra facilitar lá pra vocês usarem a Valkyria. Bom, depois que vocês completaram a primeira fileira, que basicamente é o mais interessante. Essas peças de Mente Bélica é o foco. Então a gente tem que focar em aprimorar primeiro isso daqui. Depois que a gente aprimorar todo o Rank 1, o Rank 2, o primeiro que eu acabei colocando aqui pra acabar voltando pra mim, foi, se eu não me engano, esse daqui. Tem uma chance de devolver peças da Mente Bélica com trofadas usadas quando vocês abrem os baús. Então você vai ganhar mais peças de volta. Outro é esse daqui, conclusões de contratos repetitíveis. De Rasputin, conselhe mais peças da Mente Bélica. Então vocês vão conseguir upar esses daqui e conseguir mais peças de volta ali de retorno, beleza? Então tem alguns aqui que você vai facilitar os fusils automáticos, conseguir as empregadas com menos custo e tudo mais. Enfim, aí vocês vão upando o que vocês acham mais interessante. Mas tudo que é a conclusão de assaltos, partidos de crisol e artimanha tem a chance de obter peças da Mente Bélica. Todos que vocês forem upar, upem esses que te dão peças da Mente Bélica. Porque esse item, pelo menos inicialmente agora, é o que mais necessita. E a única maneira que vocês conseguem conseguir eles adicionalmente é dessa forma. Fazendo ali bastante e bastante contratos dentro do jogo. E justamente ali upando o seu bunker em coisas que te dão eles de volta. Então basicamente é isso. Depois vocês vão ver que vai acabar sobrando um monte dessas peças no nosso inventário sem utilidade nenhuma. Bom gente, basicamente o vídeo é esse daqui. Mostrando pra vocês como que vocês tem que upar aqui basicamente o bunker de vocês. Prestem muita atenção, porque assim vocês conseguem uma quantidade de peças da Mente Bélica de volta pra vocês. Gastar menos pra comprar outro upgrade ali do bunker. Então vai ficar muito mais fácil pra vocês completarem aí essa etapa. Aqui pra falar a verga pra vocês é bem maçante e bem chata. Eu tô achando esse início de temporada bem maçante e bem chato. A Band disse que ela não ia focar a temporada no Trial of Osiris. Mas eu acho que isso é uma puta enrolação aí em questão de conteúdo. O conteúdo do PVE tá bem raso novamente. Enfim, moleque, cara. Vamos ver o que vai colocar mais dentro do jogo a Band. Vamos esperar que melhore, que tenha conteúdos melhores pra PVE. Porque o nosso foco principal é o PVE. Então é um jogo mais cooperativo e tudo mais. E caras, lágrimas de sangue no desafio de Osiris. A partir de amanhã, sexta-feira, tamo aí jogando com vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!